Se você está vivendo, você pode me matar o Kamsama. Feito Grand Order, o evento de Karno KyoKai é feita. Não vai alterar a história desse mundo, não? Você acha que eu me importo? Nhe, nem eu sei porque perguntei. Ok? Portal para Xaudeia em 3, 2, 1. Última parada, Xaudeia. Podem descarrilhar todos os seus pertences. Você é o cara da última vez, bem-vindo de volta. Obrigado. Vejamos que estão todos aqui. Aquiles. Chiron. O bonitão está aqui. Oi? Dante. E por fim, MC. Olá, desculpa a demora. Onde é que você estava, criatura? Quem é essa? Essa é a Asagami Fujina. Asagami Fujino. Também é conhecida como Fujinon. É uma arte ilimitada que virá no re-run do collab de Karano Kyokai. Com um alto valor de ataque e uma vida mediana. Uma boa absorção de crítico. Geração de crítico altinha até. Geração de NP. Mediana. Tanto no ataque quanto na defesa. Só tendência aleal e mal. Com os traços feminina, humanoide, pseudo-serva, serva e... é isso. Com o padrão de ataque de Sabres, com 3 hits em todos os ataques, exceto no extra, que tem 5 hits. Ela gera um bom NP, mas não é uma boa geradora de crítico. Habilidades. Ela começa com olhos místicos da distorção, habilidade X. Que aumenta o Buster dela, ignora a defesa e aumenta a geração de NP, tudo durante 3 turnos. O aumento de Buster vai de 20% a 35%. E a geração de NP aumenta de 20% a 30%. Na primeira sessão, ela ganha clara evidência e escuridão C. Que confere ela ignorar o escrito durante 3 turnos e ganha estrela de crítico para ser usada nesse turno. O ganho é de 5 a 15. Não muito bom. Na terceira sessão, ela ganha dor residual A. Que reduz a vida máxima dela em 2000 durante 3 turnos. Porém, confere redução de dano durante 3 turnos e Guts. Cativa uma vez e dura 3 turnos. Ela revive com apenas 1 de vida. A redução de dano sofrida é de 1000 a 2000 de dano. Nada mal. Passivas. Ela tem resistência à magia D, ação independente A+, e criação de terreno B. Por alguma razão. Seu Fantasma Nobre é o... Eu sou o Fantasma. Eu sou o Fantasma. Eu sou o Fantasma. Todos... Seguem! Um Fantasma Nobre anti-mundo, do tipo Buster, com 3 hits. Causa dano em um único alvo. Pera aqui. Podemos considerar que a imagem da ponte sendo torcida faz referência a duas coisas. Uma, sua participação no canal do Kokai. E ao nível de força de dobragem que ela usa no oponente. Pode imaginar quanta força é necessária para dobrar uma ponte. E... Imagine essa força sendo usada numa pessoa. Deve doer pra cá. Continuando. Causa dano em um alvo e inflige bloqueio de buff durante uma vez que dura 3 turnos. Causa dano entre 600 a 1000%. Como o efeito de Oversarge, ela reduz o ataque do oponente durante 3 turnos. A redução vai de 10% a 30%. Ascensão. Ela vai usar 14 estátuas de artes, 14 monumentos, 18 ossos, 16 pós-negros e 6 núcleos de fera. Além de 6 gotas vermelhas. Não muito difícil. Agora, na hora de melhorar as habilidades... Além de joias de arte, ela vai precisar de 24 pós-negros, 36 ossos, 60 estacas e 60 cilindros. Um fortalecimento que vai fazer você caçar esqueletos, ir em salém caçar heréges e caçar gangsters em Shinjuku. Por um bom tempo. Por fim, sua série de bom de leve é Chuva de Verão, que aumenta o Buster e artes em 10% para o grupo. Não use. Falando dela em si, ela é uma serva muito forte, com dano excepcional. Acima até da própria Tomoe, em comparação a outros artes 4 estrelas. Então, por muito tempo, ela vai ser o arte a 4 estrelas com o maior dano do jogo. Além disso, suas habilidades são muito boas e úteis. Sendo capaz de dano alto, geração de NP bom, dano significativamente alto no NP, mesmo sem suporte extra, capacidade de ignorar esquiva e guts para sobreviver prolongadamente. Ou não tanto. Sua dano de Buster é alto. Sua geração de NP é decente e... E tirando aquela geração de crítico, que não é algo que ela realmente precise fazer, porque ela não é exatamente uma boa usuária de crítico, ela consegue ignorar esquiva, que pode parecer não tão bom a primeira parte, mas... Usado na hora certa, salva sua vida. Infelizmente, sua geração de crítico é insignificante, então você não tem muito uso pra ela. Sua última habilidade, porém, é perigosa, mas pode salvar sua vida. A redução de 2 mil de HP em troca de guts pode parecer ruim, mas é bom. A absorção de dano é alta e, com o suporte de algum outro servo defensivo, ela pode virar uma parede. Agora vamos falar sobre a hora de melhorar as habilidades. Comece na primeira e... Aumente a terceira se quiser. A segunda, por mais que aumente a quantidade de crítico que você vai ganhar, não é assim tão boa. Você vai usar ela muito mais pelo cooldown da skill. E não vai afetar tanto o desempenho dela em combate. O dano é o mais importante, então a primeira se torna útil. A terceira é bom pra aumentar o tempo de vida dela. E a redução de dano é significativa. A segunda, porém, é... Pelo custo de material, não vale a pena. Com relação a séries, cartas que melhoram o Buster, obviamente. Séries que começam a luta com um NPC cheio, como Kaleido, Halloween Princess, Golden Sumo e etc. Background pode ser usado sem muito risco, na verdade. Apenas fica de olho para o Guts dela, lembre-se. O legal pode matar ela depois do Guts. A Zagame é uma arte de dano, e ela faz isso excepcionalmente bem. Sua capacidade de dano é alta, tanto normal quanto no NP. E ela é muito forte. Pode até passar servos 5 estrelas com uso de grau. O problema é... Ela é extremamente tímida. Ela não vai aparecer muito no Gat. Na verdade, eu acho que ela só aparece nesse Gat de verdade. Então, se você não tiver sorte em tirar ela, você vai se dar melhor com servos como Tomoi ou Ash, que virá no futuro, na similaridade de Índia. E de onde ela veio? Lembra que eu tinha um quarto num prédio lá no evento que eu caí? Lembro vagamente. Bem... Eu não tenho pago o aluguel de lá desde que você achou que me tiraram de lá. Então, por... Pra conseguir pagar a minha dívida, por alguma razão, eles mandaram eu tirar a Zagame de lá. Então, aqui estou. Vem cá, como é que você foi parar lá? Você precisa praticar um pouco, tá? Tiffing estava preparando tudo pra... Fazer a transferência. Entendo. Tenho que fazer isso direito. Executar a Ordem 66. Ops, desculpe. Ordem 76. 76 foi mal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Feitiverso. Um agradecimento especial aos Grand Maestres. Renan, Maria Luz, David Cunha Inácio, Jonathan Salles, Giovanni Micelli Crisostomo, Giovanni, Vinicius Marques e David. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. Até a próxima. Bem, está decidido. A partir de hoje eu sou um homem preso. De volta, velha cela. Você sabe que eu não vou deixar o Roman levar a culpa de tudo que aconteceu, né? É bem mais fácil deixar a culpa cair em cima de mim que o pessoal já quer me matar de qualquer jeito. See ya! Tchau! 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 Obrigado.